Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, tropa, hoje é o dia que o Alpha vai raidar a medalha online. Na verdade, tentar raidar a medalha online, né tropa? O Alpha tem bastante bomba, tropa, tudo bomba, pegada de raid, tá? E galera, eu dividi as bombas em três vezes, tá? Então, ou seja, o Alpha pode morrer duas vezes e até a terceira vez a gente pode voltar na base e buscar mais bomba. Porém, as Rockets, o Alpha não tem muito, né? A gente não tem muita Rockets. Então, a Rockets dividi, é... eu dividi as Rockets em apenas duas partes. Ou seja, se eu morrer uma vez, a segunda vez eu posso voltar a buscar mais Rockets. Porém, a terceira vez, se eu morrer a segunda vez, na terceira vez já não tem mais Rockets. Aí é somente C4, TNT e também bomba a óleo, beleza? Então é isso, tropa. Começando a roquetar aqui. Aparentemente não apareceu ninguém na base até agora. A pessoa, que é o dono da base, tá online no servidor. Mas não sei se a pessoa tá farmando ou se tá ali dentro da base, tá apavorado, tá construindo. Enfim, eu não sei o que a pessoa tá fazendo. Tô raidando aqui, tô quebrando tudo a base do cara. E até agora, nada de reconstrução e nada de trocadilha, tropa. O cara ainda não apareceu. Então eu realmente não faço ideia de onde ele pode tá, né. E também, tropa, aproveitando, vou falar sobre o servidor que vai abrir hoje, tá tropa. O servidor que foi anunciado ontem. Galera, a partir de ontem, a partir da hora que o vídeo foi postado, questão de minutos já encheu o servidor, tropa. Já tem mais de 300 pessoas, tá. Ontem, a partir de alguns minutos depois que o vídeo foi postado, já tinha mais de 300 pessoas, né. Pra poder entrar no servidor. Tropa, pra quem não sabe, o servidor são apenas 100 pessoas, tá. São 100 pessoas que cabem no servidor. E sobre isso, a gente não pode fazer nada, tropa. Isso aí não conhece, a gente criou o jogo, tá. Então, é, os servidores são apenas 100 pessoas, tropa. Os outras pessoas terão que ficar na fila de espera, tropa. É isso mesmo. É claro, nos primeiros dias do servidor, muita gente vai ser bonita, tropa. Por quê? Porque sempre tem esse tipo de pessoa no... Opa, platina, querendo pegar o alfa pelas costas. Tentei, 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 liberada, liberada. Falando pra lá, falando pra lá. Tchino, morreu com a bosta. Respeito o alfa bem. Tentou pegar o alfa aqui pelas costas. Opa, pelas costas não. Tentou chegar na... Não, não vou falar. Enfim, tentou chegar aqui de surpresa, né. E o alfa acabou matando o Platinovski, que errou bastante tiro. Eu vou usar a carne cega aqui, tropa. Eu não vou usar serinha, né, pra poder não parar. Porque enquanto ele nasce lá, se equipa de novo, é o tempo da gente conseguir abrir a base dele no meio aqui, né, tropa. E é a nossa última chance, é a nossa última tentativa de tentar pegar a medalha, né. Se a gente não conseguir agora, infelizmente, não tem mais o que o alfa fazer. E vai ter que sair do servidor, e é o servidor perdido, né, tropa. Mas, enfim, é a nossa última tentativa. Então vamos dar tudo o que puder, tropa. Vamos dar o nosso melhor aqui pra tentar pegar essa medalha, beleza? Então, ó, que nem eu tava falando do servidor, tá. O servidor já tá fechado, tropa. Por quê? Já tá lotado. Já tem as 100 pessoas que tá no servidor... Pra entrar no servidor. Opa, parece que é o rastreador atirando o alfa aqui, bem. Usa a carne enlatada, a alfa corre, bem. Se esconde, porque senão você vai morrer. Platina! Ó, as medalhas tá tudo esparadas por aí. Vamos tentar quebrar aquele rastreador lá, tropa. Porque é o seguinte, tem que tirar todo... Vou colocar mais uma fundação aqui pra poder dar mais proteção, né. Se caso, vinha alguém pela aqui nas costas... Ó, o rastreador tá bugado, matando o alfa atrás da fundação aqui, né, tropa? Vamos quebrar lá aquele rastreador, porque a gente tem que deixar ele sem defesa, né, tropa? Eu não sei se aquele rastreador já tava lá, ou se foi o cara que moveu aquele rastreador, né. Beleza, quebrou. Parece que já tá querendo começar a reconstruir ali, né, tropa? Então, tropa, que nem eu tava falando pra vocês, o servidor é apenas 100 pessoas, tá. O servidor já tá lotado, tropa. Já tem mais de 300 pessoas na fila de espera, tá. Então, não adianta falar pra vocês mandar mensagem, mais pessoas mandarem mensagem no número, tropa, porque já tem muita gente na fila de espera. Então, vai ser impossível de todo mundo jogar, tropa. Infelizmente, não vai dar pra todo mundo jogar, tá. Porém, a gente... Opa, o Platino já tá reconstruindo aqui. Platino vai reconstruir, não. Bem, o alfa já vai chegar aqui. Não adianta, Platino. A sua base é minha, bem. Vamos tentar entrar aqui dentro, então, tropa. Opa, ave, maria o alfa só faz cagada. Platino fazendo platinagem. Cadê? É, vamos abrir outro buraco aqui, tropa, se ele reconstruir, já era, tropa. Infelizmente, não vai ter mais o que a gente fazer que a gente sair do servidor. Mas vamos gastar as bombas, né, tropa? Já que a gente tem as bombas, tem que raidar. Tem que usar essas bombas, então não tem o que fazer. Vamos usar tudo que a gente tiver. Ó, já... Nossa, já tá as forjas aqui dentro. Nossa senhora, que forja bugada é essa, bem? Ah, mas esse cara, eu gosto de bugar a forja, tropa. Olha isso. Caraca, como é que o cara bugou desse jeito, meu Deus? Nem sabia que dava pra bugar a forja assim. Isso aí dá ban, viu? Platino! Essas forjas bugaram, dá ban, Platino. Bom, vamos usar a seringa sempre que dá, né, tropa? A gente tá aqui agora, parece que o cara tá aqui perto. Mas acho que dá tempo de usar a seringa, né, tropa? A gente tem que economizar o máximo que tem. Vamos tentar quebrar aqui, tropa. O máximo é antes que ele volta, né? Porque quando a gente começar a abrir aqui... Ave Maria! Alfa do céu, você não fez isso, bem? Platina morrendo na bomba, bem? Ave Maria, doido. Então, tropa, já voltei na base. Já peguei a última remessa de Rocket, né? Agora, se a gente morrer, infelizmente, não temos mais Rocket, tropa. Somente C4, TNT e bomba óleo, né? Ó, o cara deixou a base praticamente toda aberta aqui ainda, tropa. É, olha só. Deixou tudo de madeira ali. Não upou nada. Ó, o tanto de baú aqui embaixo. Aqui dentro da base. Fora da base, né? Provavelmente, ele tava juntando o Lux, né, tropa? Então, ele não tava muito preocupado em fechar a base. Pode ser que ele pensou que o Alpha não tinha mais bomba, né? Então, ele começou a juntar o Lux e deixou pra fechar a base depois, né? Porém, esse foi o erro dele, tropa. Olha só. A base já tá praticamente toda aberta de novo, tropa. Olha só isso. Poucas Rocket aqui, nós já vamos conseguir abrir a base de novo. Então, sim, tropa. É bem provável que a base já é nossa. Vamos começar a quebrar todo o Lux e deixar ele sem nada, né? Porque, é... Aí não tem mais o que o cara fazer, tropa. Pode ter arma ali, essas coisas. Enfim, vamos tentar deixar ele sem Lux nenhum. Olha, começando a abrir aqui, tropa. Eu acho que ali já é aquele teto, né? Que a gente tava tentando abrir. Parece que ele ainda não restaurou aquele teto, né? Na verdade, parece que ele restaurou o teto, né? Só fechou a base e deixou de madeira, não upou as paredes, né? Que nem eu falei, tropa. Pode ser que ele pensou que... Olha lá, já abriu. Olha a janela ali, tropa. Parece que tem uma janela. Parece que... Olha, o Alpha parece que tá bugado. Tá correndo igual o Michael Jackson aqui. Platinum! Olha o Michael Jackson, bem! Então, galera, sobre o servidor lotado. O que a gente vai fazer, tropa? Nós já tivemos... A partir desse acontecido, nós já tivemos uma ideia, né? Vamos fazer, então, um campeonato, tropa. É isso mesmo. Assim que esse servidor acabar, não é uma realidade, né, tropa? É uma... Opa, meu Deus do céu. O Alpha colocou o arrastador na cara do Alpha. Meu Deus do céu. Corre bem. Batina! Usa a carne enlatada, bem, porque senão você vai morrer igual a bota. Ah, lembrando também que essa é a nossa última mandada de carne enlatada, né? Acabou essa, já era, tropa. Não tem mais o que fazer também. É mais uma coisa também que já está acabando, né? Olha os ruchadores aqui. Tem que ter liberado a liberada. Platinum morreu igual a bota. Tem respeito ao Alpha, bem. Olha. Querendo dar counter-ride no Alpha desse jeito, bem. Não é assim que funciona, não. Opa, o cara já começou a fechar aqui. Vamos abrir tudo no outro. Vamos abrir tudo. E daqui de fora a gente consegue roquetar, né? Ele já está... Praticamente já está acabando as Rocks. Deve ter umas 30 Rocks só aqui. Mas, enfim. Vamos usar ela para poder a gente abrir a base, né? Já que o cara não construiu... Olha lá. Construiu, deixou de madeira. Parece que ele está mais preocupado com o loot do que construir a base, né, tropa? Então, o que a gente vai fazer? Vamos roquetar tudo o que der aqui, né? Então, tropa. Que nem eu estava falando para vocês. Nos próximos, a gente está pensando em fazer virar a realidade uma questão de... Fazer uma espécie de campeonato, tropa. É isso mesmo que você está ouvindo, tá? Vai ser uma espécie de campeonato, tropa. É isso. Vai ser ganhador contra ganhador no final do servidor. Os ganhadores vão jogar contra ganhador até sobrar... Opa, parece que roquetou o alfa. Meu Deus do céu. Matina! Corre bem! Ó, o alfa bugado. Vai ser somente um ganhador, tá, tropa? Então, ganhou um servidor. Vai o ganhador contra o ganhador do outro servidor. E assim vai indo até sobrar somente um ganhador. E aí vai ter aquela premiação, né, insana, né, tropa? Que todo mundo gosta da premiação, né? Mas então é isso, tropa. Acabando esse servidor aqui, nós vamos ver que há algumas outras coisas que podem ser corrigidas também. Que a gente precisa corrigir. Então a gente vai usar esses servidores pra poder ver como é que vai funcionar, tropa. Pra gente ver os defeitos, pra gente corrigir nas próximas. Pra quando tiver o campeonato fazer tudo perfeito, certo? Meu Deus, o que que é isso? É o Michael Jackson, meu Deus. Olha isso, tropa. Ó o last day bugs aí. Eu tô falando, é bug é um atrás do outro. Essa nunca tinha acontecido comigo ainda. Eu tô correndo, tô parado, tô voando correndo, meu Deus. O que que é isso? Isso é uma codorna. Ah, isso é um avião, é um... Ixi, ó, que bug é esse, meu Deus. Ó o teletransporte. Aqui é tipo X-Men, né, tropa? O Alpha é tipo X-Men agora. O Alpha teletransporta, corre no ar. Enfim, tudo é bug, né? Ó, usar cirinho aqui, porque parece que a carne enlatada já era, né? A carne enlatada já acabou. Bom, aproveitar que eu já caí aqui embaixo, tropa. Tem bastante C4. O que que o Alpha vai fazer? Mete C4 aqui, explode aqui embaixo. O que que vai acontecer? O cara vai pensar que o Alpha vai raidar tudo ali, né? E não. Então, na verdade, o Alpha vai subir aqui, já vai roquetar aquela rastreadora e vai começar a continuar quebrando lá onde tá aquele gabinete, né, tropa? Parece que o gabinete já tá lá naquela vanela de Stel. Tem uma outra parede atrás. Enfim, a gente vai tentar quebrar já aquele gabinete pra poder pegar a base pra gente. Tentar achar a cama dele também, né, tropa? Ó, mais uma já quebra, que é a parede de madeira. Teto de madeira. Beleza, quebrou, já era. É, tentar deixar ele sem... Sem defesa nenhuma, né, tropa? Tentar quebrar todos os rastreadores deles. Tem pouco rastreador, tem na verdade, tropa. Ó, os luzes lá dentro quebrando. Uma cama ali. Opa, rastreador. Vamos quebrar logo esse rastreador. E já tem uma cama naquela grande ali lá, né? Dentro da base. Então a gente vai tentar já quebrar aquela cama. Deixar ele com o mínimo possível de cama, tropa? Pra ele poder nascer. Porque assim a gente pode pegar a base dele sem... Ele pode ficar sem cama, né? E a gente pode ficar com a base só pra gente, né, tropa? Ó, já quebrou? Já, já quebrou. Beleza. Ó, as fortes lá dentro. Vamos quebrar tudo. Ó, o cara ali correndo. Platina! Ó a bomba, mãe. Cuidado que explode. Tem. Ave Maria, doido. Eu falei que explodia, Platina. Eu falei explode. Mas você não quis ouvir o alvo. Então o alvo começou a roquetar. Ó, já era seu luxo, Platinovski. Vamos quebrar tudo o luxo ali, tropa. Vamos tentar pular ali agora. Ó, já bugou de novo. Novo planeador. Igual tem que esperar, se eu não me engano, 8 segundos. Opa, vem. Vem. Platina! Olha a bomba, bem. Cuidado que explode. Ele tá mais... Parece que ele tá preocupado com o luxo, tropa. Ele tá muito preocupado com o luxo. E é assim que vai tomar aquele raid online insano, bem. É isso mesmo. Ave Maria, bugou de novo. Agora mais 10 segundos, né? Mas vamos lá. Sem precisar de voar. Ó o rastrador bugado, tropa. Olha ali, tropa. Olha ali o gabinete. É isso mesmo. Vamos começar a quebrar tudo. Quebrar todo o luxo dele ali. Aí se ele tiver preocupado realmente com o luxo, a gente pega... Enquanto ele fica juntando o luxo, a gente fica roquetando aqui pra pegar o gabinete dele. Tranquilo? Parece que tá aqui perto. Eu só não tô vendo. Mas ele tá aqui perto, tropa. Ele tá aqui perto. O Alpha não tá vendo, bem. Vamos começar a roquetar. Continua roquetando, Alpha. Porque se você parar de roquetar, morrer já era, né, bem? Ó, já quebrou ali. Opa, cadê o cara? Cadê o cara? Meu Deus. Platina! Cadê o cara, velho? Eu não tô vendo ele, mano. Tentar roquetar, tentar matar ele aqui que eu não faço ideia de onde ele tá. Ó o V maior, chegou nas costas do Alpha. Platina! Batou o Alpha, bem. Ó lá, tropa. Ah, os últimas... Vou tentar esconder esse C4. Não vai dar. Já chegou aqui nas costas do Alpha. Opa! Chegou aqui perto do Alpha, né, bem? Então, tropa, ó. Agora a gente não tem mais bazuca, tá? A gente só tem o lance agora e temos C4 e TNT. E também as bombas a óleo, né, tropa? Mas a roquet a gente não tem mais. Então agora, ó lá, o cara já fechou a base. Deixou de madeira em cima. Então é bem provável que esteja de ferro somente por fora ali, né, tropa? Demorei um pouquinho pra chegar. Porque eu tava fazendo algumas... Fazendo algumas C4, né, tropa? Fazendo mais bomba a óleo, na verdade. Esperei um pouquinho pra fabricar. Mas parece, tropa, que ele deixou de ferro só por fora ali. Mas a gente vai conferir isso agora, tranquilo? Tem uma rasteadora aqui. Já vamos tentar quebrar ela também. E a nossa esperança é que ele tenha upado somente por fora, né, tropa? Se ele upou somente por fora, deixou tudo aberto lá por dentro ainda. Então o gabinete já é nosso. Como a gente já viu, o gabinete já tá logo na cara ali. Vamos colocar uma C4 aqui, ó. Se a gente conseguir colocar ali, tropa, é GG. Conseguir colocar ali, já era. Então essa, tropa, é a nossa última chance, tá? A gente tem C4 na base ainda. Porém não compensa mais a gente ir lá e voltar a buscar mais bomba, tá? Então se a gente morrer agora de novo, simplesmente já era, tropa. O raid já era. Então essa é praticamente a nossa última chance, tropa. Se a gente morrer, não tem mais o que fazer, infelizmente. Vamos colocar bomba em qualquer lugar aqui. Não tem mais aonde gastar essas tênis, tem. Então vamos gastar em qualquer lugar mesmo. Vamos colocar em qualquer lugar dessas paredes. Quebrou, a gente entra pra dentro e vamos ver como é que tá lá por dentro, né, tropa? Beleza, já abriu aqui. Pronto, agora acho que abre. Beleza, abriu, tropa. Agora nós vamos ver. É agora ou nunca, platina? Opa! Tudo aberto, tropa. É isso mesmo que o Alpha tava esperando. Olha só. O gabinete, ó. O loot tudo ali dentro, como eu falei pra vocês. Ele tá muito preocupado com o loot, tropa. Ele esqueceu de fechar a base, né? Deixou de fechar a base pra preocupar com o loot. Então agora vai acabar perdendo a base, né, tropa? Porque o gabinete já tá bem aqui atrás. Eu espero, né, que o gabinete esteja ali. Vai por ser um lugar bem seguro, tropa. Ó. Ah, é. Tá ali, tropa. É um gabinete nosso. Opa, parece que tá quebrando a própria base. Ave Maria. Ah! Tê, 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 tê. Liberada uma, liberada uma. Platina, liberada uma, bem. Platina, tê, 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 tê. Ah, tá bugada. Não morre não, bem. Ave Maria. O que você fez, Platina? Tê, 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 tê. Liberada uma, liberada uma, usou o reviver Platina. Olha a bomba explodindo, não sei de onde, meu Deus. Será que foi ele que colocou essas bombas? Meu Deus. Não. Ah, acho que é o Alpha morrendo depois de morrer. Ah, Platina. Já era, Platina. A base agora é do Alpha. Não tem mais base, Platino, não tem mais o que fazer E é isso, trofa, a medalha raidada online, bem É muita bomba também, né, trofa Opa, nasceu na bomba Nasceu na cama aí, sem peladinho, né, Platinovski Parece que ele nasceu, ó, bom Nasceu nessa cama de novo, então é bem provável que ele não tenha mais cama, né, trofa Se tiver, tá escondido por aí, né Mas já vamos... Bom, trofa, como a gente tem muita bomba, já vamos pegar as bazucas dele aqui Que a gente tinha morrido, né Ele deve ter guardado em algum lugar, vamos achar essa bazooka E vamos começar, então, a roquetar essa base dele E destruir, sem ser na fundação, trofa Vamos começar, é... Gastar essas bombas nas paredes, né, trofa Vamos começar, então, huipar a base dele na bomba, bem É isso mesmo, vamos gastar essas bombas Não tem mais ninguém pra raidar, é a nossa última chance Conseguimos pegar a medalha, trofa Então agora vamos huipar a base na bomba É isso mesmo, Platinovski Ó, tem uma cama ali Ó a cama, tem uma porta ali, acho que se a gente quebrar ali Já vai cair tudo, né Opa, ó o Platino lá em cima Tem, 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 libera da do Plátina Tem, 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 libera da do Alpha tá ruim de mira Meu Deus do céu, ó, onde você vai, bem? Ó, ele vai rudear aqui, eu acho que vou pegar ele pelas costas Hã? Cadê? Ó aqui ele aqui Tem, 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 libera da do Plátina E bom, trofa, parece que ali é a última cama que ele tem, né Parece que tem uma cama ali em cima E tendo ou não, a gente já vai huipar toda essa base, então E vamos meter essa bomba aqui, não tem mais onde a gente conseguir A gente raidar, tá, trofa? Então vamos gastar tudo essa bomba aqui Não tem por que ficar guardando bomba também O que sobrar de bomba a gente vai deixar sumir, né? Não tem mais o que fazer, troca Opa, parece que tem alguém raidando lá fora Olha, troca, parece que tem alguém raidando ali fora, hein? Mas enfim, troca, o gabinete já é nosso, a base já é nossa Mas como eu falei pra vocês, não tem mais o que... Nossa, explodiu o gabinete, só se tiver alguém lá fora Se souber que tá sem gabinete na base Vai acabar pegando o gabinete aqui, né? Acho que mais uma agora explode Mais uma ainda? Meu pai do Platinum! Olha a bomba, bem! Ui, pegamos a base da bomba, troca, é isso mesmo Agora vamos ficar aqui só cuidando, troca, até sumir o loot E é isso, troca, essa foi a parte, né? Que vocês viram no vídeo passado Então, troca, pra quem não for inscrito no canal, se inscreve Deixa o like, tamo junto a nós, valeu e tchau Obrigado, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau.